Marcas na areia Só lembranças, nada mais Dos pés que as marcas ficaram, enfim O tempo passou e nada apagou as marcas E hoje a lembrança está muito viva em mim As marcas que o dia a areia guardou Bem rubro deixou todo o chão O tempo passou e nada apagou as marcas E hoje a lembrança está muito viva em mim As marcas que o dia a areia guardou Bem rubro deixou todo o chão Sangue na areia Muito sangue e nada mais Dos pés que um dia sangraram aqui Sangue na areia Sofrimentos muito mais Dos pés que o sangue jogou até o fim O tempo passou e nada apagou o sangue Que hoje me traz a vida que existe em mim O sangue na areia que um dia marcou Os pés que sangraram por mim Os pés que sangraram por mim O tempo passou e nada apagou o sangue Que hoje me traz a vida que existe em mim O sangue que a areia um dia marcou Os pés que sangraram por mim Amém